Um passo numa irrigação, pensando numa irrigação plena onde 100% da água vem da irrigação se não tem chuva, eu preciso colocar em média 5 milímetros de água por dia a água é medida em lâminas, como a chuva mesmo, como se a chuva estivesse enchendo o recipiente e eu vou contar quantos milímetros de altura que está enchendo de água isso chama-se uma lâmina de irrigação, que é a mesma coisa uma lâmina de chuva eu preciso, então, para suprir a necessidade de uma planta, em média 5 milímetros por dia agora, como que eu sei que efetivamente está caindo 5 milímetros de água por dia na minha irrigação? eu sou o Rodolfo Firineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de ar e produção de feno e você está em mais uma Dica do Agrônomo foi recomendado você colocar 5 milímetros de água por dia e aí podemos ter duas situações uma fala Rodolfo, eu não sei quanto tempo eu vou deixar ligado o sistema de irrigação para que eu tenha 5 milímetros ou uma outra situação Rodolfo, aqui o técnico que montou a irrigação falou que eu preciso deixar 40 minutos ligado para cair 5 milímetros de água mas, será que 40 minutos está realmente caindo 5 milímetros de água? será que existe alguma forma de eu conferir quanto de fato está caindo de água? como eu saber quanto tempo leva para cair, por exemplo, 5 milímetros de água? quero falar que isso é algo de determinar, de uma maneira prática e como você vai fazer? você vai fazer através do famoso pluviômetro olha, o pluviômetro aqui é para medir lâmina de água de chuva e você pode usar para medir quanto de água vai cair na irrigação então, para isso, para saber exatamente, efetivamente quanto está caindo de água ou quanto tempo a irrigação tem que ficar ligada para cair 5 milímetros, tá? ó gente, 5 milímetros aqui ó, só isso aqui, tá? o que que nós vamos fazer? nós vamos colocar esses pluviômetros na nossa área de irrigação como que vai fazer? nós vamos trabalhar com 5 pluviômetros nós vamos colocar um pluviômetro na linha aqui ó, da irrigação um pluviômetro aqui vocês estão vendo a outra linha, tá? a outra linha então nós vamos colocar o pluviômetro aonde? no meio, mais ou menos no meio aqui ó, tá? esse pluviômetro, ele vai pegar água daquela linha e água dessa linha o que eu fiz? um pluviômetro comum, você compra no mercado eu fiz essa asse aqui, para fixar mais fácil e nós vamos colocar aqui ó, tá? o que que é importante? é importante que o pluviômetro, ele fique em cima das folhas, né? para que a água não tenha interferência, tá? de bater na folha e nunca é aqui dentro então tem que estar acima da altura do capim esse é o primeiro pluviômetro no meio, entre as duas linhas pessoal, nosso segundo pluviômetro onde que nós vamos fazer? aqui, pode ver aqui ó, a linha da irrigação nós vamos colocar exatamente aqui na linha tá? aqui ó, nosso segundo pluviômetro esse aqui vai medir a quantidade de água que está caindo na linha e o terceiro? o terceiro pluviômetro vai ser entre esse que está na linha e aquele no meio das linhas, tá? nós vamos colocar esse aqui exatamente no meio tá? ok e agora? nós vamos repetir a mesma coisa do outro lado da linha pessoal, olha como ficaram instalados o pluviômetro eu tenho a linha ali da irrigação um pluviômetro na linha esse pluviômetro aqui bem no meio da linha entre as duas linhas esse segundo pluviômetro entre a linha e a metade e mais dois lá, tá? vocês veem aqui que vocês podem ter uma ideia vou aqui olhando aqui ó tá? não sei se pode ó tá vendo? aquele pluviômetro no meio tá na linha esse aqui tá exatamente na metade no meio entre as duas linhas e aquele no meio 5 pluviômetros o que faz agora? ah, eu quero ver quanto tempo é 5mm eu vou ligar a irrigação e vou aguardar ele chegar em 5mm o bom é que fazendo isso eu também aproveito e vejo como que está a distribuição da água no sistema de irrigação se o sistema de irrigação ele está adequado ele tem que distribuir a água mais ou menos igual nos dois pluviômetros ligo o sistema de irrigação o que eu faço agora? eu deixo chegar de tal forma que a média seja 5mm tá? uma média e aí? se vai dar 30 minutos 35 40 uma hora 15 minutos o tempo que na média deu 5mm é o tempo que o sistema tem que estar ligado pra colocar a água que precisa ah, Rodolfo eu quero aplicar 10mm a cada dois dias tudo bem quanto tempo fica o sistema de irrigação a bomba ligada pra que na média eu tenha 10mm no copo essa é a maneira efetiva de saber se eu estou colocando a quantidade de água necessária pra planta nós íamos ligar o sistema de irrigação mas como está ventando muito aqui tá? o vento vai dispersar água tá? então quero mostrar aqui no campo como se coloca então 5 pluviômetros pra saber exatamente quanto de água está sendo aplicado efetivamente no campo tá aí mais uma dica do agrônomo pra você tá aí tá aí tá aí